Olá rapaziada, voltando aqui com o detonado de Mafia. Vamos voltar pra casa agora. Esse carrinho tá vivo. Vou trabalhar agora. O que é isso ali, mano? Tinha nem visto. É a autoestrada. O que? Alto túnel, neurótico. Olha que bonito. Além disso, não é que você se qualificou para nada. Acho que você está certo. Não se preocupe, tudo vai ser um pedaço de carne. Então, qual é a história com o Brusque? Mike é um bom cara de saber. Ele é um pouco grãozinho, mas ele sempre tem um escamado. Ele lidia com os carros roubados. Há algum tempo dentro de uma volta. Eu ouvi que ele estava colocando uma estacionada na época. Você não vai fazer ele pagar um bilhão de limpeza? Não vai pagar. Mano, não vou deixar ele passar. Eu faço muito negócio com o Brusque. Plus, ele tem um velho de templo. Uma vez, nós estávamos no trânsito e alguns mitos construíram uma cerveja no seu ticket de vinho. Mike põe a ele fora até que ele foi blindado em um olho. Uma lousa de 10 dólares. Isso parece um tipo de burro. Ei, você acabou de ter uma lousa de mão. Eu posso... Eu posso... Eu posso... Nossa, eu não consigo olhar para trás, mano. Você pode ver... Ah, ó. Como que olha para trás? Ah, botou um R1, L1. Droga. Ei, tem um lugar seguro para parcer por aqui? Eu não quero deixar isso na rua. É, é por isso que você está parando em seu carro perto de mim na garagem. As ruas são full de criminosos hoje em dia. Sim, a cidade não é como era, né? Eu tenho um carro aqui na garagem. Não, esse carro é mesmo aqui. Pronto. O apartamento. Tá me seguindo, pô? Sobe aqui. Ó, a bondade de baixo. Já estou aprendendo os ícones ainda. das paradinhas do jogo ainda, beleza? Bem, chegamos. Que é isso, velho? Hum, achou a revista. Legal, hein? Bem, o que ela nunca faz? A peraço do jogo ainda... Seu trabalho com o cura. Tinha a revista. Voltamos com o desconto. Tinha três graves. Tinha a revista. Beleza de frente. tudo tem foto de mulher? lá na lata tem foto de mulher bem estilo GTA né não que eu estou comparando um com o outro pelo que eu sei que eles tem coisas que diferenciam um do outro mas bem legal aqui é o 3 finalizado isso, home, cheese, home o o tchau mãe vou colocar uma revista secreta aí né guardada aí não dá pra pular aqui tá não vou tirar o carro na mão eu ele polícia pra cama nessa cidade só tem polícia esse site eu vou botar onde? A frente, mano. Nossa, é longe. Vamos ver se lá em cima. Porto de cidade. Vamos lá em cima. O que é que você quer? Ah, eu dou almoço, cara. Clique a porta. Está vindo. O que você quer? Ah, sim. Eu estou procurando um Sr. Pappolato. Ja? O que? Meu nome é Vito Scaletta. Meu jovem eu tinha que trabalhar e eu estou procurando um emprego, então eu estive aqui. Mano, você está no meu bifão com o batata frita. Vai dar um moço, mano. Eu acho que eu lembro o seu pai. Um bom cara, mas bebe como um peixe. O que é que ele está morto? Ele está morto. Oh, bem... Você tem que ir em algum momento. Mike, Steve? Claro, Daryl. Então você precisa de um trabalho, hein? Ou você está em sorte. Você só tem um novo envio. Steve vai te mostrar. Agora, escrape. Minhas peixes estão frias. Follow-me. Deixa eu botar a legenda aqui, mano. Que algumas coisas eu não estou entendendo. Não tem legenda? Vou botar aqui. Vamos ver que o vermelho é inimigo, hein? Se tentar para mim, vou largar. Vou largar o passo. Não, só vai lá, né? Fazer o quê? Vamos lá, vamos lá. Ah, sim. Isso vai ser muito divertido. Tão do que quem quiser deixar pra me rar em toda hora. O que é isso for 10 lousy bucks? Você tem que ser kidding me. O que é isso? Eu estou fazendo isso por 5 minuto. Eu já me enganei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não mostre seu cara aqui de novo. Não se preocupe. Eu posso fazer 100 vezes mais trabalhando com o Barbaro Inc. Espera, espera. Você disse Barbaro? Joe Barbaro? Sim, então o que? Caramba. Ninguém que trabalha com o Joe faria 10 dólares. O que você está fazendo? Vem comigo. Eu vou finalizando esse episódio por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Não se esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Lembrando que os detonados estão na playlist do canal. Clique na descrição. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.